7 entradas e nós vamos entrar aqui pela entrada de Jaffa, amém. Vamos passar por essa porta. Estamos em Jerusalém, cidade que tem 7 portas, nós vamos entrar agora aqui pela porta de Jaffa. Jaffa? Acho que é Jaffa. Sabe o que é isso aí, ó? Isso aí é a agulha que a Bíblia fala. É o quê, pastor? É o quê? Agulha? É, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco que uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Melhor o buraco da agulha. Isso é no deserto, quando tava lá que passava nas perras. Como é o nome dessa porta, pastor? Porta de... Aqui de Jaffa, a entrada de Jaffa. Aqui é, mas esse aqui é... Aqui é barroquinha, barroquinha, barroquinha. Aqui é a Avenida 7. Isso aqui é aquele... Meu nome lá, pai, do Rio? É Seara qual? É Seara. É Seara. Aqui é o Brás de São Paulo. O Brás de São Paulo. Os bichinhos, ó. Vamos ver se acha a mochilinha de Maís aqui. É. É a dona é brasileira. É a dona. 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 Vai por... É o quê? Aí, ó. Quanto é? Esse que pegue. É o preto preto. Com o preto preto, compre afirma? É o preto preto, compre afirma. É o preto preto... Esse aqui... Este aqui tem o preto preto preto. É o preto 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 preto. O preto 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 preto. Quanto é? Eu gostaria de fazer um convite especial para você, do mob, das mulheres de oração para, na próxima caravana, estaremos retornando aqui a esta terra abençoada. Especialmente em Israel. Que Deus te abençoe e um xalão de Deus sobre a tua vida neste dia de forma muito especial. Deus te abençoe.